Olá, sejam muito bem-vindos ao Rio Grande Rural dessa semana especial da Expo Agro Afubra, direto de Rio Pardo. Vamos ver todos os detalhes da maior feira voltada à agricultura familiar. Agroindústrias familiares movimentam o pavilhão mais procurado das feiras. Os espaços temáticos da Emater na Expo Agro e uma receita direto da Cozinha Show da Emater. Vamos aprender a fazer um delicioso bolo de erva mate. Presente desde a primeira edição da feira, a Emater apresenta nesse ano o tema Água, fonte de vida e essencial para a produção de alimentos. Confira. E na semana em que comemoramos o Dia Mundial da Água, a Emater leva para a Expo Agro Afubra o tema Água, fonte de vida e recurso essencial para a produção de alimentos, que esteve presente em quase todas as parcelas apresentadas no espaço da instituição. Essa é a 21ª participação da Emater, que traz diversas temáticas, que traz diversas frentes de trabalho que são trabalhadas com os agricultores nos diferentes municípios. Especialmente na questão da água, que esse é o tema central que a Emater apresenta na Expo Agro. A água como elemento essencial da vida, elemento essencial do desenvolvimento dos sistemas culturais, dos sistemas das culturas e das criações também. Então se tem aí diversas temáticas que são tratadas com o elemento da água e com o elemento da diversificação da propriedade para fazer frente às diversas estratégias de desenvolvimento econômico e social que os agricultores necessitam e que a Emater preconiza com os agricultores. Nós apresentamos 20 parcelas temáticas aos nossos agricultores, visando trazer e levar até as suas propriedades diversificação de renda. E como nós passamos, no caso, estamos passando ainda por mais de três anos de seca, esse déficit hídrico que vem assolando as propriedades dos nossos agricultores, a Emater pensou nesse tema justamente para levar alternativas para minimizar esses problemas. E todos os visitantes que vieram até o nosso espaço puderam observar tecnologias adaptáveis às suas propriedades, que também esse é um dos objetivos nossos aqui dentro da feira, trazer tecnologias principalmente aos nossos pequenos agricultores, aos agricultores familiares. E um dos fatores mais importantes quando falamos de água na agricultura é a qualidade do solo. O solo é a maior cisterna para os nossos agricultores, então é o local de maior tamanho que ele possa armazenar água. Então ele tem que fazer todo um manejo de solo para que essa água infiltre lá no solo da sua lavoura e fique disponível depois para as suas plantas. Então os visitantes que passaram pela parcela puderam observar as tecnologias que eles têm que trabalhar nessas suas propriedades para conseguir armazenar essa água nas suas lavouras e ela não acabar muitas vezes escorrendo, causando assoreamento de rio, enchentes, porque a gente tem muitas vezes os nossos solos compactados e eles não têm condição de absorver a água. Bom, na parcela solos nós estamos apresentando aqui como se comportam as plantas, as culturas, né, mediante dois sistemas de manejo diferente de solo. Como é que as raízes crescem e se desenvolvem mediante esses dois manejos diferentes? Um, então, é esse manejo que é praticado aqui por grande maioria das propriedades rurais, né, pelos agricultores. Nós temos um solo aí com uma camada aqui de solo solto, granular, fértil e em seguida uma camada compactada dos 5 aos 20 centímetros aí, uma camada compactada, né, que dificulta o crescimento do sistema radicular aqui, né, podemos ver um sistema radicular mais superficial e um outro sistema de manejo que teria que ser o ideal, né, onde se deixou o solo mais poroso, que é nessa coluna aqui, né, onde se trabalhou a estrutura do solo, de forma que não ofereça resistência para o desenvolvimento do sistema radicular. radicular. Então, com isso, nesses dois sistemas de manejo, nós podemos observar como se comporta as raízes, o crescimento das raízes, diante desses dois manejos. Então, o praticado pela grande maioria das propriedades e o que deveria ser feito, né, para que o sistema radicular possa buscar maior profundidade. E em que isso implica? Isso implica em caso de uma estiagem. Quando ocorre uma estiagem, esse tipo de manejo, em alguns dias de sol, uma semana, 10 dias, 20 dias, a planta já entra em estresse hídrico. E nesse caso, então, ela tem uma profundidade maior para buscar água em profundidade. Um solo argiloso, cada centímetro de profundidade tem um milímetro de água, normalmente ele retém. Então, tem uma camada de solo maior para disponibilizar água para a cultura. Isso significa menos impactos negativos em caso de ocorrência deste hache. Outro destaque foi a parcela de saneamento ambiental, onde foram apresentadas algumas tecnologias, como a proteção de fontes e cisternas. Aqui na parcela do saneamento ambiental, nós temos a cisterna, né, onde nós coletamos a água da chuva, né, que sofre um processo de filtragem antes dessa água ser conduzida até a cisterna, né, como eu vou explicar para vocês agora, né. Essa água que cai do telhado, ela, antes dela ir para a cisterna, ela sofre um processo de filtragem, né. Então, nós temos aqui um filtro com cano de 200 ml, aonde dentro desse cano tem uma bola plástica, que conforme a chuva vai entrando nesse cano, essa bola vai subindo e vai trancar a passagem dessa água suja. E assim, a água que vem do telhado depois de uns 20 ou 30 ml de chuva já é uma água considerada limpa e daí ela é, então, conduzida até o reservatório da cisterna, onde ela vai ficar armazenada para diversos usos, né, como para limpeza doméstica, como para chuveiro, como para dessedentação animais ou até mesmo para irrigação da horta e pomária, né. E a água dessa cisterna é utilizada para irrigar várias parcelas temáticas. Então, além da gente trazer os 20 espaços aqui com tecnologias adaptáveis às propriedades, a gente nessa reestruturação do nosso espaço como um todo, também pensou em trabalhar uma forma de uso da água que o agricultor possa levar para a sua propriedade. Então, nós estamos fazendo aqui uma coleta de água utilizando a estrutura da casa da Emater. Essa água está sendo armazenada na cisterna e está sendo toda ela utilizada na irrigação da nossa olheiricultura e do nosso pomar de fruticultura. Em anos com estiagem como este, a irrigação é fundamental para as culturas. Tudo num ano como esse, né, mesmo com irrigação nós tivemos dificuldade. Sem irrigação teria sido quase impossível da gente ter hoje um pomar formado, né, nesse espaço. Irrigação é uma das tecnologias, então um dos recursos que são mais necessários hoje, assim, para a gente ter um resultado, o melhor resultado da planta, né. Isso para todas as culturas que a gente trabalha aqui. Todas elas, posso te dizer que elas respondem à irrigação. Todas elas vão trazer a sua melhor performance, trazer o seu melhor resultado em dispondo de, ou tendo disponível, irrigação em água suficiente, né, em frequência suficiente, em volume suficiente, usando a tecnologia adequada. Aqui nós trouxemos, nós dimensionamos dois sistemas, né, um em gotejamento, uma irrigação localizada por gotejamento, que foi usado nas culturas do mirtilo, da amora, da framboesa, também na cultura ali das olerículas, né, melão, melancia, que é uma forma de irrigação assim, com baixo custo e com melhor eficiência de irrigação, né. E na maior parte do pomar nós usamos uma irrigação, foi dimensionado e instalado no sistema de irrigação por microaspersão, que também é um sistema mais adequado, então, para essas outras culturas, o feijão, a batata doce nesse meio, né, mas principalmente os pomares, né, os pomares, eles têm uma adequação, uma adaptabilidade muito boa, assim, um melhor aproveitamento nesse tipo de irrigação, que vai distribuir um pouco melhor sem muito molhamento foliar, né. E para que fosse possível apresentar na Expo Agro todo este trabalho da Emater, foi fundamental a parceria com a Afubra. E o coordenador do evento fez uma avaliação dessa, que é a maior feira voltada para a agricultura familiar do Brasil. Olha, pela segunda vez, né, fazendo a feira em quatro dias, né, um crescimento, tivemos aí ampliação dos expositores em 4 mil metros quadrados, ampliamos também as agroindústrias, né, no pavilhão, que mais agricultores pudessem participar, tivemos com certeza um crescimento grande da feira, né, quatro dias possibilita um público maior e também o número de expositores, são mais de 500 expositores. Para nós, é uma satisfação poder realizar essa 21ª edição com muitos parceiros, estou aqui no estande da Emater, uma parceria muito grande do ano inteiro e aqui na feira não poderia ser diferente. É uma atração grande para a agricultura familiar com diversas tecnologias. Todos os trabalhos que a Emater faz durante o ano inteiro pelos municípios da região estão aqui representados, está aqui levando aos demais agricultores que vêm a participar. Então, a feira chega aos 21, aos 21 anos, 21ª edição, né, eu diria graças às parcerias. A nossa responsabilidade como liderança, como instituições, né, que trabalham pelos agricultores, especialmente os pequenos produtores, é reunir as atividades, aquilo que tem de programa, serviço e tecnologia para o pequeno agricultor. A presença da Emater na Expo Agro, a FUBRA, ela é importante para a estratégia institucional de comunicação com as famílias assessoradas, de comunicação com os agricultores. A parceria com a FUBRA, ela é extremamente importante, então como eu referi, é a 21ª Expo Agro que a Emater participa e toda essa aproximação com a FUBRA, com o público que a FUBRA possui, é um público comum ao que a Emater também trabalha, que na base é a agricultura familiar. Então a gente tem a FUBRA como uma parceira de primeira ordem, uma parceira de primeira linha e cada vez mais a gente busca interagir os laços interinstitucionais com as duas instituições, Emater e a FUBRA. A feira este ano recebeu mais de 180 mil pessoas, que visitaram mais de 500 expositores. Depois do intervalo, agroindústrias familiares movimentam o pavilhão mais procurado das feiras. E o pavilhão da agricultura familiar, que é sempre um dos locais mais procurados, atraiu visitantes na feira. Na 21ª edição da maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, foram 247 expositores de 134 municípios gaúchos, em 216 estandes no pavilhão da agricultura familiar. Desses, 75 estrearam na feira. Primeira vez na Expo Agro? Primeira vez na Expo Agro. Como é que são as vendas? Estão indo bem. Está muito legal, o pessoal está procurando bastante, está tendo aceitabilidade boa do produto, e a gente está muito contente. A agroindústria intenso, de soledade, teve início em 2018, em um momento de crise que se transformou em oportunidade. Começou com a greve dos caminhoneiros, que a indústria não conseguia ir lá coletar o leite, e para não pôr o leite fora, a gente fez queijo, e surgiu a ideia de abrir uma agroindústria. O pai é produtor de grãos e tem gado de corte, aí tinham as vaquinhas de leite lá, e eu e a minha esposa casamos e assumimos o leite, e começamos o nosso tambo de leite e depois o laticínio. A gente tem doce de leite, iogurte de morango e frutas vermelhas, e queijo Minas Frescal e queijo colonial com iogurte. Denise, que produz derivados do leite na região de Pelotas, também esteve pela primeira vez na feira. Primeira vez você tirando para mais longe, né? Fora da região, primeiro. É, primeira vez fora da região. Bom, muito bom, outro mercado muito, muito bom, assim, outro público, né? É o queijo, doce de leite, rapadorinha, ambrosia, os derivados do leite, né? Um dos objetivos da feira é você dar oportunidade para novos expositores, né? Então, dentro desse sentido, né, 75 novos, eles são importantes, né? Porque é um incentivo para aqueles que estão entrando, né? Uma vez que eles vão poder divulgar seus produtos, né? E também vão poder ter o contato com outros produtores, né? Isso é muito importante, né? Para o ganho de experiência deles como um todo. E como sempre, o público provou e aprovou os produtos. Sim, bastante. Tem bastante coisa diferente. Já veio outras vezes? Sim. Muito bom. Nesse local, a gente tem um retrato, né, do trabalho, né, do produtor rural, né? Que está agregando valor ao seu produto. E também o trabalho da Emater, né? Que realiza esse trabalho de extensão rural, auxiliando essas famílias. O trabalho hoje para montar uma agroindústria, né? Depois de ser remontado, parece que é fácil, né? Mas, você leva, vamos dizer assim, desde que a família resolve montar uma agroindústria, normalmente você leva mais de dois anos para viabilizá-la, né? Então, é um trabalho muito intenso, né? Que os colegas têm feito aí em nível de campo. E isso, você consegue agregar, então, uma renda, né? Para a propriedade, além daquelas atividades que o produtor já tem. Nesse sentido, né? É muito importante para os produtores poderem participar das feiras. E a gente vê, principalmente, a autoestima de quem está vindo pela primeira vez. A autoestima dessas pessoas, ela aumenta muito, né? Pelo sentido, elas poderem, se sentem, vamos dizer assim, agora nós somos donos do nosso produto, se sentem empoderadas por estarem, né? Podendo participar, né? E fazer essa exposição. O pavilhão da agricultura familiar na Expo Agroafubra possui uma área de mais de 3 mil metros quadrados e conta com agroindústrias familiares, artesanato, flores e plantas. O espaço é coordenado pela AFUBRA, EMATER-ASCAR, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e FETAG. No primeiro dia de feira, com a presença do governador do estado, do secretário estadual de desenvolvimento rural, do presidente da EMATER e outras lideranças, foi realizada a abertura do pavilhão da agricultura familiar. Após o descerramento da fita, o governador, juntamente com as lideranças, visitou os estandes dos agricultores que participam do espaço. Depois do intervalo, os eventos da semana. A gente já volta. Música Música Troca de informações e de experiências foi o foco de uma visita técnica realizada à propriedade de Volmir Sequim, na linha Tanque, em São José do Ouro, Rio Grande do Sul, no dia 17 de março. Participaram extensionistas da região administrativa da EMATERAS CARPAS FUN e técnicos da Silvestre em Frutas. Volmir Sequim produz kiwi e ameixas e, além de abrir as porteiras da propriedade, contou sobre sua experiência na produção, erros, acertos e conquistas. A gente começou o plantio em 1994, já faz vários anos que a gente trabalha com a cultura. E a gente está agora com apenas dois hectares de kiwi verde, que é a variedade de monte, e a gente está começando a implantar a variedade de gold, soreli, em mais dois hectares. Isso, trabalhamos com ameixa também, uma área não muito grande também, em torno de três hectares e meio, e pensamos em expandir. Na verdade, eu me criei debaixo de pomares de kiwi, desde nove anos de idade, quando meu pai tinha a primeira plantação. Eu me criei trabalhando com kiwi, né? Sempre fui do ramo de fruta. E é interessante que o pessoal venha conhecer, a gente trocar informações, a gente divulgar o que a gente fez, o que deu certo, o que não deu certo para essa cultura. E é muito interessante, é gratificante, e o pessoal está gostando. E eu também estou gostando da visita do pessoal da Emater. Na região, são cerca de 500 famílias que produzem frutas, e é importante para os extensionistas manterem-se informados. É importante destacar que na nossa região, aqui em Passo Fundo, nós temos diversas áreas, com diversos segmentos na área de fruticultura. Nesse caso, aqui no município de São José do Ouro, tem o produtor, Vomir Sequin, que nós estamos visitando tecnicamente, onde estamos tratando os assuntos, qualidade de muda, produção, implantação, e a fruticultura como uma alternativa de diversificação das pequenas propriedades. Aqui na propriedade, ele tem a cultura do kive, que está bastante presente, com muita tecnologia, com muita condição de produção e com alta produtividade. E também a cultura da ameixa, que são implantadas no sistema de irrigação, que facilita a produção dessas frutas. E com certeza, em pequenas propriedades, é uma alternativa possível e viável de se implantar, aumentando a renda das propriedades. E para nós, da extensão, é importante ter essa troca, esse conhecimento, para a gente também, no dia a dia do nosso trabalho, com os produtores, poder ter suporte, argumentos, poder ter bagagem para transmitir também, o conhecimento que a gente adquiriu aqui hoje, nessa troca. Inclusive, o pessoal da empresa também, da Silvestre Frutas, que compra as frutas, e dá também assessoria, trouxe algumas informações importantes. Eu vejo nesse sentido, essa troca muito importante, entre nós técnicos, o produtor que tem experiência, as outras empresas que trabalham na atividade, para, no dia a dia do nosso trabalho, nós poder repassar essas informações para o produtor. A Hema Terascar e a Prefeitura de Coxilha, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, promoveram no dia 16 de março o primeiro Simpósio Municipal de Produção Pecuária, o Simpropec. O evento buscou reunir informações importantes que geram diferenças significativas dentro das propriedades, além de qualificar e valorizar a pecuária leiteira do município. Os visitantes foram recebidos com um lanche e, além das palestras, puderam conferir uma feira com empresas parceiras ligadas ao setor. Nós abordamos um tema extremamente relevante para a propriedade leiteira, que é a criação da bezerra leiteira. A futura vaca, a futura matriz, é o futuro da produção de leite nas granjas. Então, nós vamos abordar um pouquinho a questão da importância de se criar bem a bezerra, de ter boas instalações, os aspectos tecnológicos mais modernos e atuais da criação da bezerra. Como, por exemplo, o fornecimento do bolos, a questão da tendência de proteção, as doenças, as principais doenças, as instalações, custo de produção, que é muito mais rentável e tranquilo e seguro, o agricultor produzir a própria matriz. Pois ele terá certeza do que terá em mãos, da vaca que tem em mãos, livre de doenças, produtiva e, com certeza, com isso, os rendimentos da criação. Um sonho que vem sendo construído há 10 anos tornou-se realidade. No dia 17 de março, foi inaugurada a agroindústria Charcutaria Pata Negra Pitangueira, localizada na comunidade Pitangueira, em Cacique Dobli. A agroindústria pertence ao casal Edineia Pazinato e Valdecir Ferreira de Souza e o filho, Yuri Pazinato Ferreira de Souza. O momento foi de alegria e comemoração, com a participação de autoridades e da comunidade, que se fizeram presentes para prestigiar a família. Essa é a primeira agroindústria familiar de produtos de origem animal legalizada no município. Aqui em Cacique Dobli, nós até há poucos anos atrás, até dois anos atrás, nós não tínhamos um sistema de inspeção de produtos de origem animal, então em 2020 foi criada a lei municipal do SIM e essa é a primeira agroindústria que está legalizando produtos de origem animal, então que é uma necessidade para os consumidores locais, nós temos muita gente produzindo, mas sem ter uma certificação, um controle de qualidade, então agora a gente já com essa inauguração aqui, a gente vai ter produtos de origem animal, fiscalizados e com ótima qualidade, ofertada aqui no comércio municipal, a princípio, com a intenção de a gente conseguir fazer com que chegue para fora do município também. E consequentemente, hoje a família já não está tendo tempo de poder produzir tudo que o mercado precisa, eles já vão ter que começar a empregar, então isso também vai acabar gerando mais emprego e vai fomentar que novas agroindústrias acabem iniciando essa atividade e outras atividades com produtos de origem animal. Nós precisamos ainda de agroindústrias que produzam queijo, que produzam mel, que produzam ovos, né? E aqui no nosso município e estamos tentando incentivar isso para que ocorra também com essas outras, com esses outros produtos. A gente já tinha ido visitar Santa Catarina, umas agroindústrias lá faz uns 20 anos, daí a gente voltou e daí naquele tempo não tinha apoio político e coisas, era só o sindicato, né? E daí não era implantado o sim no município. Daí, depois em 2013 fizemos um curso para o Pronatec, daí começou a deslanchar, daí a gente começou a fazer clandestino, né? Porque não tinha o sim no município. A gente foi falar para o prefeito de ser disposto a implantar o sim e daí a gente começou a trabalhar. A EMATER deu muito incentivo com nós também. Se não tiver o apoio da EMATER, do sindicato e da prefeitura é muito difícil que saia alguma coisa. E nós começamos, eu e você, né? E esse gurizinho na barriga. E hoje estamos aqui, feliz por esse dia aqui, emocionado também, porque é uma conquista assim que a gente nunca imaginou que ia chegar até aqui, né, Valder? Mas estamos aqui agora. E hoje a entrega do selo do sabor gaúcho para a gente já abriu porta, já estamos entregando para a merenda, para as escolas do município, a dos índios. Acho que agora sim temos legalizado, podemos tirar nota e agora temos em cima do pedido. É só crescer. Teve início a colheita do arroz orgânico no Rio Grande do Sul. Para celebrar, ocorreu a vigésima festa da colheita do arroz agroecológico, que foi realizada no assentamento Filhos de Cepé, em Viamão. A EMATER, que contribuiu para a organização geral do evento, marcou presença com um espaço onde os técnicos tiraram dúvidas dos visitantes a respeito das ações da instituição. Primeira edição do Festival Estadual da Linguiça Campeira, de 14 a 16 de abril, no Parque de Exposições Lauro Dornelles, em Alegrete. No próximo bloco, uma receita direto da Cozinha Show da EMATER. Vamos aprender a fazer uma receita diferente de bolo de erva mate. A Cozinha Show da EMATER visa mostrar as potencialidades das mais diferentes culturas. Esse ano, a Cozinha Show mostrou alternativas para o consumo da erva mate. E na receita de hoje, vamos aprender a fazer um delicioso bolo de erva mate, direto da Cozinha Show, na Expo Agro Afubra. Hoje nós vamos fazer uma receita diferente no Rio Grande Rural. Nós estamos aqui com a Alessandra, que é da EMATER, extensionista da EMATER, e com a Fabiane, que é produtora rural. E nós vamos fazer um bolo com erva mate. A gente já fez esse bolo algumas outras vezes, de formas diferentes, mas esse é especial, não é, Alessandra? Por que ele é especial? Ele é diferente. Um desafio para a nossa produtora. Por ter um marido intolerante ao glúten e o filho intolerante à lactose. E essa mãezinha teve que se desdobrar e reinventar uma receita de pão de ló, que ela usou o amido de milho e para saborizar e ficar ainda mais refrescante, como ela mesmo disse, ela utilizou a erva mate. A Fabiane é de Tunas, né, Alessandra? Sim. Como é que vocês chegaram até ela? Nós temos um trabalho no Centro Serra, uma região que abrange municípios, de Tunas, Sobradinha, Arroio do Tigre, bem no coração do Rio Grande do Sul. E nós temos uma diferença muito forte com as associações de trabalhadoras rurais. Então nós temos uma associação com mais de 300 sócias. E são 14 grupos no município de Tunas, dos quais a Fabiane é presidente do grupo de trabalhadores da linha Pantone. E assim, conversando com ela, chegamos ao conhecimento dessa receita saborosíssima que hoje está na Expo Agro. Então vamos à receita? Aqui dentro desse bolo temos oito claras e oito gemas separadas. Agora vamos bater a clara em neve. Agora, depois que bateu as claras em neve, da mesma forma que fazia o pão de ló antigamente, vamos adicionar 16 colheres de açúcar. Vamos ligar de novo a batedeira e depois que ela ficar em ponto de clara de neve, vamos adicionar uma por uma das gemas. Agora, com a batedeira ligada, vou adicionar as gemas. Já chegou no ponto, agora eu vou misturar o amido de milho. Tem que peneirar o amido de milho para ele não formar as bolinhas, que daí fica uma textura ruim no bolo. Então, por isso que é importante peneirar. 350 de amido de milho. Peneirando e misturando. Da mesma forma que era feito o pão de ló antigamente, né? Só que, como foi colocado antes no início, usando o amido, por não conter o glúten. É importante também mexer o bolo de dentro para fora, assim, para juntar melhor e não ficar os bruminhos por dentro do bolo. Tem que mexer bem suavemente também. Com essa massa e esse bolo também pode ser feito os bolos recheados, os bolos de torta. Bastante recheio também dá certo. Aí as pessoas vão usar essa massa e a criatividade em casa, né? Tudo bem misturado. Agora eu vou adicionar duas colheres de erva mate peneirada. A Fabiane pode contar agora a grande surpresa que ela teve. Antes ela fazia o bolo somente assim. Quando ela adicionou a erva mate? O sabor que trouxe? Fica um sabor muito refrescante. No final de tarde, chega cansada em casa, sabe? Fazer um chimarrão e ter esse bolo aqui para comer é uma delícia. Muito suave e refrescante. E a quantidade também fica a critério. A sugestão nossa são duas colheres. Mas vai do paladar de cada um. Continua mexendo da mesma forma que mexeu antes, suavemente, para não perder a forma aerada da massa. Tem bastante ar, né? Agora está bem misturado. Eu vou adicionar na forma e assar no forno 250 graus por 30 a 35 minutos. E no final, ligou o dourador. E a forma previamente untada, de preferência, é com uma manteiga ou uma banha de porco, né? Sim. Daí tem que bater um pouco a forma para tirar um pouquinho de ar e levar para assar. Agora tem uma sugestão de cobertura. É opcional. Mas como a Fabiane colocou, o filho dela é intolerante à lactose. Mas é uma criança. Então ela criou essa cobertura com leite condensado zero lactose e utilizando a erva mate. Isso aí. Para a cobertura, são uma caixinha de leite condensado zero lactose e duas colheres de limão. Mexer bem. O limão com leite condensado, ele dá uma incorporada no leite condensado e também reduz um pouco da doçura do leite condensado. E dá um sabor muito agradável. E agregando a erva mate, fica melhor ainda, né? Sim. Nesta cobertura. Também você usou quantas colheres, Fabiane, nesta? É opcional. Tanto faz uma ou duas. Fica da mesma forma ao paladar. Na de hoje você vai usar? Somente uma colher. Mexer novamente. Em poucos segundos temos a cobertura pronta. Isso é uma cobertura muito prática e muito saborosa. E essa cor linda do verde. E se quisermos usar alguma decoração com folhinhas de erva mate, é opcional. Agora está pronto o nosso bolo de erva mate. Super refrescante e saboroso. Sem glúten e zero lactose. Então depois de 35, 40 minutos, né Fabiane, mais ou menos, porque vai depender de cada forno, né gente? Cada uma conhece o seu. Nós vamos agora degustar este lindo bolo de erva mate. Pode cortar para nós, Alessandra, por favor. A massa é super delicada e ao mesmo tempo não esfarela. Vocês vão perceber em casa. Então nós vamos... Uma fatia bem generosa, Alessandra. Porque eu conheço o bolo da Fabiane. É maravilhoso. E o amido traz essa questão da leveza. Não tem aquele... É um sabor especial. Muito suave. Não é pesado, né? Para quem tem problemas com lactose ou glúten. Glúten. Perfeito. Maravilhoso. E a sugestão, quem quiser fazer uma torta recheada, como foi sugerido. Use essa massa e a criatividade. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens, pode acessar através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br ematerrs. Se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube, pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. E nós encerramos por aqui essa edição especial da Expo Agro Afubra, direto de Rio Pardo. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.